Bom, mais uma etapa concluída, a concretagem da loja acabou de ser completa, já se descobriu tudo bem, então missão cumprida, agora a partir da próxima semana já começa o trabalho de alvenaria. Todos os pontos de hidráulica, de elétrica, correu tudo certinho, não houve nenhum imprevisto, então está aqui finalizando o vídeo, o vídeo completo, a gente filmou várias etapas aí, e a gente está fazendo agora o encerramento. Valeu, muito obrigado aí por todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, até o próximo vídeo, forte abraço, valeu.